Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100, R$1.000, chega até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, por aí você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio aí que eu tava de duente, né? Eu equipei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com o print que usou, o link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica pro direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL. Inventário. Propostas de trocas. Quem pode me enviar propostas de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca. Ou se você me conheceu pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou. Você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil, CSGonet, aqui, ó. Clica no seu nome. Vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede, não. Não sabe como fazer isso. É isso, cara. Depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. Com skin também. Skin de DOS, skin de CS. Tem Bitcoin. Aqui, se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólares. Bitcoin, cartão de crédito. Cartão de crédito nacional pela G2A. Beleza? É Copay. Ela tem vários tipos aqui, ó. Ethereum. Então, você... WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara. Então, é isso, guys. Bora lá. Bora lá. Aproveitar a promoção ainda da Ateris. 200 mil euros. É isso. Bora lá, hein. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem, ainda mais vídeo, guys. Estou mais um dia aqui no CSGO.net. Estou com 300 dólares. Manos, hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês. Saiu uma caixa aqui totalmente rosa no CSGO.net. Uma caixa rosa. Eurovision. E eu vou fazer um vídeo pra vocês, cara. A maior parte das skins da caixa ou é rosa ou é meio que azul claro, tá ligado? Então, bora fazer um vídeo aí abrindo ela pra vocês. Ou roxa, né? Rosa com roxa e azul claro. É uma caixa meio... Não sei a palavra exata, cara. Nossa, o objetivo é esse 300 dólares e ele não profite nela, claro. Ela é uma caixa que não é tão cara, mas também não é tão barata. 3,50. É uma jetpack show da vida. Vamos ver, hein. Tem muitos que encaram nela, velho. Tem muitos que encaram nela mesmo, cara. Ó. Tá. Então a primeira deu bom, a segunda deu ruim. Vamos ver pra terceira abertura aqui. Pegar uma faquinha nela seria God. Qualquer Neonork também seria muito God. Uma Neon Rider. E parece que deu ruim a terceira abertura. Nem tanto, nem tanto. Deu bom. Essa MAC 10 Fade é cara, mesmo sendo azul. Tem 4 dela aqui agora. E vamos abrir esse 300 dolinho dela. E... Ó. Acho que deu bom de novo. Essa decimitor é cara, velho. Ó. Deu bom de novo. Mais 4. Mevolver Fade. 10, 26. Agora deu ruim. Revolverzinho pode vir 65 dólares, cara. É muito caro, velho. É muito caro. Ó. Desolate Space. 2 Profit. Não tem como não ter dado Profit. E veio o 9, 14, 24 dólares. Mais uma rápida. 11, 3, 2... Ó. Toda vez que abre rápido, vem um Revolver Fade, hein. Peguei 1,60 dólares. Mano. Mais essa Guntzinha aqui. Seria top a gente tirar, hein, velho. Pegar essa Guntzinha aqui, ó. Seria top, top, top. Vamos ver aqui. Suave... 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 Nossa Senhora. Não sei ler isso daqui. Tá. Começou a mudar ruim agora. Bora lá. Bora lá que eu tô confiando que a gente vai tirar uma dessas 3 top aqui, hein, velho. Tô confiando que uma dessas 3 top sai. Opa. Para, 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 para. Ia vir as duas separassem. É... Tá. Deu ruim. Uma rápida. Carinha essas aqui. 15. Deu Profit. E bora lá, mano. Mano, a caixa não tá ruim, não. Vou falar pra vocês. Pra quem gosta de item rosa, azul, claro aí, velho. Tá ruim essa caixa não, mano. Pode abrir que você pode sair... Desculpem pelo cachorro. O cachorro deu uma loucura aqui. Pode abrir que vocês podem sair no Profitão aqui, velho. Ó. Revolver Fade. 5 dólares. Deve ser um fio de teste. Vamos ver aqui. Ó. Mac 10 também. Esse Mac 10 é mais bonito que existe no CSGO. Não tem outra. A não ser aquela amarelinha agora, mas é muito linda. Profit. Ó. Prejuízo. Mas agora a gente viu que não é tão lá aquelas coisas. Eu quero ver quantos que eu vou ter no final. Comecei com 300. 3,17. 8. Ó. É, mano. Até agora a gente não pegou nenhuma das 3 top zonas aqui, hein, velho. Tô querendo uma delas, velho. Pegamos desolate já, mas... 3, não. Tem 4 top. Que essas 4 aqui são bem caras. Ah, pegamos duas de uma vez. 70 dó... Meu Deus do céu. 70 dólar, Leonor, cara. 70 dólar. Estouramos, estouramos. Mano, 70 dólar paga... Mano. Caraca. Paga 20 caixas desse daqui, praticamente. Tá ligado? Não, 20 não. Mas quase isso. Tá ligado? Vamos aqui. Muito god, velho. Não paga mais do que 20 sepá, velho. Bora, 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 bora. Agora deu ruim. Deu ruim de novo. Devolver um fade aí de 5 do alinho. Isolate, decimator. Quase vendo aí o Rider. 9, 4, 17. 3. Nossa senhora, agora deu ruim. Pegaram uma case ryanage aqui na Xbox, ó. Sorte, velho. Faquinha, faquinha. É. Ó, finalizamos com uma Mac 10 fade. Não tá ruim, não, cara. Tá ruim, não. Vamos vender essas daqui. Não, vamos vender nada não. Vai, a última rápida. Mano, a caixa é boa. Eu tenho... Eu tinha no inventário aqui duas faquinhas. Então desconsidera aqui, ó. Vamos desconsiderar 70, 90. Vamos tirar... Desconsidera aí 160 dólares. E eu tenho no total aqui 519. Ou seja, tô com 350 mais ou menos ali. Tô no Profit, cara. Tô no Profit. Tô no Profit.